Salve amiga, salve amigo ligado aqui no canal Amil por Hora com Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Desde já o meu muito obrigado a você que está acompanhando este conteúdo inédito agora no momento da sua exibição e que também poderá ver e rever todo o nosso portfólio de atrações aqui do canal Amil por Hora com Rodrigo Matar que já está mais de um ano no ar, a você que está inscrito, a você que vai se inscrever, a você que participa do clube de membros a você que quer participar do clube de membros com planos a partir de 2,99, Barbadinha, ajuda o canal a crescer, vai é muito importante a sua presença, a vocês todos o meu muito obrigado e estamos aqui nesta quinta-feira mais um dia de TBT, mais um dia de recordação, já que recordar é viver, então vivamos o momento e relembremos a história, relembremos o passado e hoje a atração é a estoca brasileira pois é, que completou nesta semana 43 anos de história a primeira corrida foi realizada no já longínquo ano de 79 é, eu devia ter o que, uns 7 para 8 anos quando essa corrida foi realizada a estoca brasileira, ela nasceu da necessidade de se fazer um campeonato de turismo que fosse atrativo para todo mundo, como eram diversos outros campeonatos como os torneios regionais e também os torneios nacionais de Passat, de Fiat e Corcel mas a estoque, ela era a categoria de turismo do Brasil além da divisão 3, que depois viraria Hot Car mas a divisão 3, ela já passara por um momento de grande fase com os insumos importados e vivíamos uma transição dos carros movidos à gasolina que ainda estavam nas pistas para os modelos envolvidos para competir com o álcool como combustível o que aconteceria a partir de setembro daquele ano aliás, a questão do festival do álcool do uso do álcool como combustível certamente será tema de outro TBT aqui no canal mas falemos de novo da estoca a estoca foi derivada das corridas da divisão 1 que eram provas de longa duração era o nosso campeonato de endurance com corridas de mil quilômetros com corridas de 12 horas 24 horas, 25 horas de interlagos, enfim mas quando a divisão 1 passou por um período em que os Opalas começaram a dar as cartas isso era 77, 78 aí a Chevrolet entrou na brincadeira e encampou o campeonato e a estoca passou por diversas gênesis por diversos momentos alguns bem ruins é bom que se diga que a estoca esteve a ponto de encerrar suas atividades em meados dos anos 1990 porque a categoria estava ficando muito cara e foi aí que foi criada a Associação Nacional de Pilotos e Patrocinadores depois veio a Vicar e aí pegaram debaixo do braço e levantaram a estoque para esse patamar que ela atinge hoje aliás, parabéns ao Fernando Giulianeri parabéns a todos da Vicar parabéns pela organização do GP do Galeão Eduardo Paes você dançou nessa, hein filhão? faça cumprir a sua palavra canalha porque você disse que o Rio de Janeiro teria um autódromo e até agora a gente está esperando há 10 anos e aí quando tem a corrida do Rio do Galeão você vem encher o saco com questão do Galeão vai tomar banho, né Eduardo Paes? vai tomar banho tenha santa paciência com a gente eu não sou palhaço nem ninguém que está assistindo esse vídeo é palhaço certo? então não nos faça mais de idiotas fanfarrão enfim voltando à questão da estoca era uma categoria que estava sendo iniciada tendo como base o regulamento divisão 1 os Opalas estavam em poderiam em relação ao Maverick que fora um carro muito competitivo mas estava perdendo o fôlego e a estoque começa derivada da divisão 1 mas com um preparo mais livre com motores de aproximadamente 280 HP já do primeiro ano debitando 280 cavalos a mais ou menos 5.500 rotações por minuto e com pneus CM36 da Pirelli que os pilotos e os mecânicos lixavam para deixar com o mínimo de espessura na banda de rodagem 2 milímetros mais ou menos de suco e aí esses pneus que não eram pneus de competição a Pirelli só desenvolveria pneus slick para a estoque a partir de 82 e deixaria os carros muito mais rápidos a partir daí mas a estoque ela começa a sua história no Autódromo do Tarumã em Porto Alegre no dia 22 de abril de 79 uma corrida realizada por apenas 10 carros aí quando você vai ver no Wikipedia e tem uma página lá que diz que foram 16 participantes não confie não confie porque as fontes da época todas as revistas falam que foram 10 pilotos apenas que o primeiro vencedor é o Afonso Giafone isso é um fato e que o primeiro pole position é o João Carlos Palhares o capeta piloto do Rio de Janeiro além dos dois correram o Zeca Giafone o Paulo Gomes o Alencar Júnior o Reinaldo Campelo o Mauro Samota o Raul Boéza o Dado Andrade que era companheiro de equipe do Campelo e o Júlio Tedesco que era um catarinense de caçador que estava na época da divisão 3 aliás o Júlio é gaúcho mas era radicado em caçador em Santa Catarina e o Júlio era ainda um descendente direto da divisão 3 como o Paulão como o Reinaldo Campelo e só depois dessa corrida é que vem o Ingo Hoffman o Ingo estreia na segunda etapa em Guaporé tem uma história ótima que ele fala que estava na lama com um mecânico ou dois tendo que mexer no carro largando de último que ele duvidou da própria capacidade de ser piloto de competição quando entrou na Estocar na segunda etapa de 79 e o Ingo logo no ano seguinte já era campeão brasileiro aquela temporada de 79 que termina na preliminar do grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 com 20 e poucos carros do grid olha o quanto a estoque foi crescendo ao longo do ano foi ganha pelo Paulão mas o grande primeiro grande vencedor é o Afonso Giafone que por já ter uma receita de divisão 1 prepara do Jaime Silva naquele Opala patrocinado pelo Pão de Açúcar e pela Telefunke da equipe sempre com grande zimeiro do veterano Jaime Silva nos anos 1970 início dos anos 1980 o Afonso o irmão mais velho do Zeca sempre foi um piloto de tocada muito mais regular o Paulão já era mais agressivo o Alencar Júnior mais agressivo o Reinaldo Campello também mas eram receitas que se casavam e a estoque se tornou um fenômeno como categoria brasileira até porque depois do seu surgimento outras vieram tantas outras sumiram e a estoque está aí 43 anos de história é uma coroa que nós amamos intensamente e eu já falei isso publicamente e falo e falarei sempre que preciso toda vez que a gente criticou a estoque nunca foi para matar a categoria mas sempre pelo bem do automobilismo brasileiro o que a gente não gosta é ver o achincale que certas pessoas acabam promovendo aos veículos de imprensa porque acham que nós somos inimigos porque criticamos nada disso nós criticamos porque queremos o bem do esporte e críticas tem que ser aceitas a gente também é criticado na nossa profissão vocês acham que jornalista não é criticado e a gente tem que assimilar eu não nasci perfeito eu não nasci sabendo eu não sei de nada eu sou um eterno aprendiz e eu aprendi muito com a estoca aprendi muito no trabalho dentro da categoria e sei que o meio do automobilismo é muito predatório então tem certas coisas que a gente pode falar outras que a gente não pode que tem que guardar para si tudo tem um certo limite na viva o que não tem limite é ignorância então a gente não seria besta de chegar aqui nesse TBT e não deixar de exaltar a luta de quem fez a estoca crescer viver e permanecer de pé como a principal categoria do automobilismo nacional e essa luta começa exatamente pelo Afonso Jafon essa luta começa pelo Afonção porque o Afonção fez coisas inacreditáveis para a estoca brasileira quando a GM sai no fim de 86 e tira o apoio o que ele faz ele muda a roupagem da estoca depois a roupagem mudaria para uma outra carroceria e aí foi uma fase bem ruim da estoca lá por 92 e depois em 93 com a criação da classe A e da classe B o campeonato volta a crescer e cresce mais ainda com a chegada do ômega vem o Vectra vem o protótipo claro vieram algumas aberrações como um Sonic sendo o modelo da estoca mas hoje quando a gente enxerga esses Cruze esses Toyota e escuta o ronco desses carros da estoca pelo amor de Deus dá vontade de levar para casa um carro desse dá vontade de ter a garagem de casa porque é uma categoria maravilhosa por quê? porque soube se reinventar porque apesar de todas as mazelas do esporte de todos os abandonos de autódromo do fim de Curitiba do fim do Rio de Brasília está largada e a gente espera que Brasília retorne Tarumã sem condição que é o primeiro palco da estoca não pode ser utilizado por problema de segurança é inacreditável mas é verdade que hoje Tarumã que tem aquela pista maravilhosa não possa receber categoria nacional nenhuma nem o Endurance corre mais lá nem a Stock nem a Truck até talvez a Truck faça provas lá mas as principais categorias brasileiras não correm no Tarumã e é um pecado porque é uma pista que tem tanta história que representou tanto em 43 anos de história da estoca e os carros hoje não podem riscar o asfalto daquele templo do automobilismo gaúcho a gente tem que se sujeitar a ver cada vez menos traçados no automobilismo brasileiro e aí a gente olha para a nossa vizinha argentina os caras tem 30 pistas ativas é complicado gente realmente eu não sei mais o que falar mas a estoca a gente tem que defender e parabenizar mais uma vez o Fernando Giulianelli pelo momento atual da categoria parabenizar toda a equipe de comunicação toda a parte de mídia toda a parte que a estoca alcançou cresceu e aos pilotos e as equipes que fazem parte desse espetáculo hoje e pensar que tudo começou com apenas 10 Opala 250S com aquele motor lendário 6 canecos 4.1 280 cavalos ah e além dos 10 pilotos um único cara de bastidor esteve presente em todas as provas da estoca claro que nem todos os pilotos estão presentes como pilotos Paulo Gomes está aí com os filhos e tudo mas é preciso fazer justiça a um cara Rosinei Campos Meinha esse é um gênio esse aí transcendeu porque passou de mecânico trabalhava com o mecânico do Alencar Júnior Olímpio José Alencar Júnior entreguei teu nome Alencar claro muita gente sabe que o Alencar chamou Olímpio mas o Rosinei o Meinha ele é uma figura ímpar do esporte e está aí 43 anos de estocar de dedicação o cara que hoje tem uma estrutura formidável com a Eurofarm RC que tem a equipe dele também no Enturança Brasil administrado por um dos filhos gerou aí outros caras que trabalharam contra o umbilismo o Mico também teve com o Meinha e teve equipe o Uruguai o Mico o Polenta o José Mumbartic então muita gente que o Rosinei formou a estoque é uma escola de talentos para o umbilismo brasileiro não só nas pistas como fora dela hoje com a sua excelência com a sua expertise a estoque hoje é uma categoria de nível altíssimo e não deve nada ao supercaras australiano não deve nada a nenhuma outra categoria de turismo do planeta não dá nem mais para comparar com a NASCAR porque acho que não tem nem parâmetro aliás acho que nunca teve a NASCAR com a estoque nunca teve parâmetro acho que foi uma viagem muito grande de a gente querer comparar uma categoria com a outra não há comparação mas a estoque Brasil hoje é um sinônimo de excelência e digo e pensar que tudo começou com uma dezena de carros no Tarumã há 43 anos longe vão os tempos de 10 carrinhos e hoje com 32 com 33 a estoque uma das categorias mais profícuas de turismo do mundo palmas para a estoque parabéns a Vicar parabéns por ter conseguido fazer com que a categoria sobrevivesse e principalmente com tudo o que a gente tem vivido e com o que a gente vive de pandemia de crise econômica a estoque está de parabéns de fato uma história de 43 anos esta coroa que nós amamos imensamente e a gente fica por aqui com o TVT na próxima quinta-feira tem muito mais e vocês já devem saber de quem que eu vou falar na próxima quinta-feira vocês puxam pela memória por 8 de maio pois é Vila Nova Gini Villeneuve será o TVT na próxima quinta-feira um abraço até a próxima tchau 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 Tchau